Gente, tava pensando aqui, realmente, cadê o Biafra, hein? Nunca mais viu Biafra na televisão. Ô Biafra, quando você quiser aparecer, pode vir aqui no Hoje Sábado que a gente dá espaço pra você, viu? Abração! E olha só, nós estamos nessa edição extraordinária do Hoje Sábado para repercutir o programa da semana passada. Quer ver só? Coloca aí a foto do Shod Terry de Green Island, no estado da Virgínia, lá nos Estados Unidos. Ele e uma galera de fora do Brasil assistiram ao programa, assim como o Daniel Suden de Rockingham, na Austrália, e também o Ben Gastarove de Perth, na Austrália. Gente, o Hoje Sábado da semana passada ultrapassou fronteiras, chegou do outro lado do mundo e por causa deste homem aí, ó. Gente, o Ronel Stephens, pois é, o jogador do Araçatuba Todos, já jogou na Austrália, e o pessoal, os amigos do Ronel da Austrália, assistiram ao Hoje Sábado, assim como a família e grande parte dos amigos dele nos Estados Unidos. Olha, foi um sucesso o programa, o Ronel atendeu a gente com tanto carinho. Obrigado, viu, Ronel, pelo seu carinho e todo o pessoal do Araçatuba Touros. E olha só, daqui a pouquinho eu volto com mais Central do Telespectador, aqui no Hoje Sábado. A Central do Telespectador do Hoje Sábado está de volta, e agora pra gente mostrar a Jessi Rodrigues. Olha aí, gente, a Jessi Rodrigues de Araçatuba, ela acessou a nossa fanpage e pediu pra gente mostrar a foto dela pra toda a região. Olha você aí, Jessi, aqui na nossa Central do Telespectador, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência com o nosso programa aqui em Araçatuba. E tem também o Lucas Eduardo de Rinópolis. O Lucas fez a mesma coisa, ele acessou a nossa fanpage e pediu pra gente mostrar a foto dele aqui na Central do Telespectador. Olha aí, Lucas, você pra toda a região e o pessoal de Rinópolis conferir também. Aliás, estou com saudades aí de Rinópolis, daquele sorvete enorme da Dona Nídia. Se não me engano, o sorvete chama Gelaguela, hein? 24 bolas, que coisa maravilhosa. Estou com saudades de Rinópolis, precisamos voltar pra aí. E olha só, gente, muitas pessoas acessaram a nossa fanpage pedindo a receita da cassarola italiana da família da Meriene, aquela cassarola maravilhosa que nós comemos na semana passada. Nós publicamos a receita na segunda-feira, já está lá. Pode acessar, coloca aí a nossa fanpage, o pessoal vai acessar e já aproveitar a receita da família da Meriene, a cassarola italiana. Vale muito a pena, gente, porque é bom demais. Vocês vão ver que eu estou falando a verdade aqui. Eu vou ver que eu estou falando a verdade aqui.